A campanha desse mês aqui na Factory Sound fala da manutenção do seu Isofilme, que é muito importante também, além de deixar o carro renovado, não é? Exato. Mas também uma segurança, não é? André, para esse mês de junho, a gente vai estar isentando o cliente de pagar a taxa de retirada do filme, que dá mais trabalho tirar o filme do que propriamente aplicar. Então vai gerar uma economia de até 50 reais na troca do Isofilme. Muito bom! Filmes com aquelas bolhas no vidro traseiro, distorção de imagem, desbotamento, tá? Tudo isso aí a gente vai deixar o carro novinho. E a proteção solar também, que é bacana, que o seu filme dá, né? É hora de você aproveitar e renovar realmente a aparência do seu carro. Sistema Levitraz para facilitar ainda mais para o cliente. Como é um serviço que requer um pouquinho mais de tempo, a gente conta também com o serviço Levitraz. Se precisar, retira o veículo na sua casa ou no seu trabalho e entrega depois com ele completamente novinho. Maravilhoso! Aqui na rua, 1º de agosto? 12h16. Com telefone 3879-2000. Não é à toa que a Factory Sound é a loja do seu carro.